Ela estava chapada. A polícia civil, através da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito, flagrou 33 motoristas dirigindo embriagados. 10 foram presos por estarem acima da tolerância criminal. Um caso que chamou a atenção, Lores, foi de um caminhoneiro que estava tão bebaço, tão bebaço, que mal conseguia descer da boleia do caminhão. Ele estava transitando em zigue-zague, numa avenida movimentada aqui da cidade. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou 0,76 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Ele foi preso. E teve outro caso, Lores. Esse aqui vai chamar a sua atenção de todo mundo. A gente mostrou aqui no Balanço Geral aquela noiva que teve o carro estragado lá perto de Brasília. E a polícia rodoviária deu carona, né? Só que dessa vez aconteceu o contrário. A equipe do doutor Manuel Wanderich flagrou uma noiva, ó, com 0,26 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Sim, Lores? Peraí, peraí. Aquela noiva que a polícia rodoviária federal ajudou, ela estava indo para o casamento, o carro quebrou. Agora, essa noiva aí, ela estava mamada antes ou depois do casamento? Depois, ela estava voltando do casamento quando foi parada pelos policiais da Delegacia de Trânsito. Passou pelo teste do bafômetro que acusou 0,26 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Nesse caso, ela não foi preso, mas vai receber uma multinha. E o noivo, Lores, sabe o que o noivo está fazendo? O quê? Dormindo ao lado no carro e ela dirigindo, bebaça. Vamos ver agora o que diz o delegado Manuel Wanderich. Peraí, só para você entender a história da noiva. Então, a noiva foi lá, fizeram o casamento, aquela coisa toda, comemoraram, noivo e noivo, encheram a cara. Estavam indo, será que para a lua de mel? A polícia atrapalhou a lua de mel, ô Leonardo? Ah, pelo jeito atrapalhou sim, viu? Imagina só, uma festa, beberam, dançaram, comemoraram com todo mundo. Ao invés de pedir um carro por aplicativo, um táxi, um parente levar, não. Não, vamos embora, vamos embora, meu noivo, vamos embora, meu marido. Entra aqui no carro, eu vou dirigindo, a gente vai para a lua de mel. Só que foi parada, a polícia interrompeu essa lua de mel aí, foi um caso inusitado. Inclusive, ela estava com um vestidinho branco, Lores. Vamos ver o que diz o delegado Manuel Wanderich. O caso que mais chamou atenção foi do motorista de um caminhão-truque, que dirigia em alta velocidade e em zigue-zague pela Avenida São Francisco, uma das mais movimentadas da cidade, completamente embriagado. Ele mal conseguiu descer da cabine do seu caminhão e soprar o bafômetro. Ele já havia sido preso no ano passado, dirigindo uma moto embriagado. E também de uma mulher que saía da festa do seu casamento, ainda vestida de noiva, cujo bafômetro acusou o teor de 026. Não é crime, ela não foi presa, mas teve que aguardar a presença de um automotorista habilitado para ir embora. E vai receber a penalidade administrativa, que é a multa prevista no Código de Trânsito. Esse ano, em Anápolis, nós já nos aproximamos da casa de 60 mortes, a maior parte envolvida com a embriaguez ao volante. Então, são pessoas que poderiam estar no convívio das suas famílias se o motorista inconsequente não tivesse bebido antes de assumir o volante. É, Oloares, quase 60 mortes aqui na cidade de Anápolis só neste ano. A maior causa, então, é a embriaguez. E parece que as pessoas não aprendem. Todo fim de semana, direto, tem a ação, a Operação Direção Consciente da Polícia Civil aqui de Anápolis. E cada vez mais, motoristas são flagrados, ó, de cara cheia. E não é barato, né, Leonardo? No caso dessa noiva aí, é quase 3 contos, né? A multa é quase 3 contos que ela vai ter que pagar aí, não é? Me ajuda aí quem está por dentro dos valores. O Rodrigo diz que é isso, né? Quase 3 mil reais. Ou seja, o noivo já estava capotado do lado, a noiva estava embriagada e vão ter que pagar. Talvez, como chama aquele negócio que fica pegando dinheiro com a gravata no casamento, ô, Leonardo? É, fica passando lá, né, a... Pedindo de... É o corte da gravata, né, pra ajudar, né? Pegar o dinheiro do corte da gravata pra pagar a multa de quase 3 mil reais pra ver se aprende, né? Que cada coisa... Leonardo, obrigado, aliás, obrigado, né, pela recepção, vocês, toda a equipe da Record Goiás-Anápolis no sábado. Muito obrigado aí, né, foi... Adorei, né, a sede da Record em Anápolis, a recepção. Então, um abraço, pessoal, de Anápolis aí. Obrigado, Leonardo.